Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH e como vocês viram aí no título do vídeo, eu comprei um drone 4K na Aliexpress por R$100. Eu tô até com o anúncio dele aqui aberto, olha só. E diminuiu um pouco o preço, agora tá R$95,64. Como vocês podem ver aí, ele tem umas fotos bem bonitas, tudo muito bem feito, mas vamos ver se ele realmente entrega isso que ele tá prometendo. Só que antes, a gente tem que atualizar aqui o nosso quadrinho de inscritos. No último vídeo que eu postei, a gente tava com 164 inscritos aqui no canal e agora estamos com 364. Então tivemos um crescimento de 200 inscritos e pessoal, eu não sei nem como agradecer, eu não tenho nem palavras pra agradecer a todo mundo que se inscreveu aí. E fora isso, olha isso, 83 comentários e só comentários legais, só comentários positivos. Eu espero continuar produzindo um conteúdo bem bacana assim e que vocês continuem interagindo comigo e a gente cresça essa comunidade. Então, se você tá vendo esse vídeo aí e esse canal pela primeira vez, já se inscreve aí se for do seu interesse, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa canetinha, nossa apagadora e atualizar aqui o número. Com aquela caligrafia sempre caprichada, 364. Obrigado demais. E agora vamos testar o nosso drone. Como vocês podem ver, o saquinho tá todo lacrado, tá? Eu realmente não abri, pessoal. Nossa senhora, olha aí. Veio em uma maletinha bem bonita. Mas antes da gente ver o drone, a gente tem que fazer algo que é extremamente importante. Pronto, agora o estresse foi embora. Vamos abrir o drone. Olha aí. Uma maletinha com zíper. E um, dois, três e... Olha só. Pô, bem caprichadinho, hein? Vamos ver o dronezinho logo, né? Olha que bonitinho. Ele... Acho que é metade da minha palma, mas minha palma é gigante também, né? Muito bonitinho, hein? Primeira vista, sim. Gostei bastante. E como já é de se esperar, né, galera? Pelo preço, é um dronezinho de plástico. Mas, pô, uma caixinha bem feitinha. Achei legal. Temos o controle dele. Também bem bonitinho, por sinal. Em plástico, logicamente. Show. Gostei também do controle. E aqui, vamos ver o que nós temos. Temos o manuel. Mais um manuel. E... Isso daqui, ó. Tem mais umas hélices aqui. Cabinho pra carregar. E talvez isso aqui sejam umas barrinhas de proteção. Já a gente vai descobrir. Enfim, achei que ele veio em uma embalagemzinha super legal. Achei que ele fosse vir meio que largado em uma caixinha qualquer, mas não. Pô, um estojinho pra guardar, ó. E o meu palmo tem 25 centímetros. Então, esse estojinho aqui tem uns 20, 21 centímetros. Bem legal, bem compactozinho. Gostei bastante. Vou ver aqui se ele veio com alguma bateria, porque senão eu já vou deixar carregando enquanto eu instalo o aplicativo pra controlar, enquanto eu vejo as outras coisas aqui. Olha aí. Já veio com uma bateria, pelo visto, hein? Pra ter ligado assim. Bom, olhando o manual de instruções ali, eu já vi que é a pilha aqui, o controle, ó. Vou ter que arranjar três pilhas pra botar aqui, mas tranquilo. Esse aqui a gente vai pro próximo passo. Aqui, ó. Achei uma parte em inglês do manual. Que aí eu vou ter que instalar esse aplicativo aqui pra gente poder controlar o nosso drone. Deixa eu abrir aqui o aplicativo agora pra gente ver o que que tá. Ih, olha aí. Bastou só fazer aquela conexão, ó. Eu já tive acesso à câmera do drone. Olha só. Deixa eu me filmar. E aí, galera? Tá, agora vamos ver. Eu vou deixar o drone aqui na frente, né? Caso eu ligue sem querer, caso eu faça alguma loucura aqui. Vocês vão ver tudo. Vamos apertar aqui. Opa! Eita, porra! Caraca, que susto! Eita, caramba. Já fiz besteira, hein, galera? Eu vou ali pra sala porque parece que é meio perigoso eu mexendo isso aqui em cima da mesa, né? Meu Deus! Caraca, que susto foi esse? Depois de quase fazer uma besteira ali na mesa, eu resolvi parar pra dar uma lida melhor no manual. E, ó, primeiro eu tenho que abrir as hélices. É, galera, não pode brincar com essas coisas não, porque depois acontece um acidente aí e ferrou tudo. Primeiro a gente abre as hélices aqui, beleza? Ó, dá aquele confere. Todas abertas. O controle já está aqui em mãos, já botei as pilhas. E aí eu já vou fechar aqui a tampinha dele. Show! E aí, olha o que eu descobri. Que tem isso aqui embaixo do controle, ó. Que a gente puxa. E coloca o nosso celular aqui. Ó, ele abre bem isso aqui. Vou ligar aqui o drone agora. Ligou. Beleza. É, vou deixar ele aqui na frente. Ó, pessoal. A câmera dele fica bem aqui, ó. Bem aqui na frente, a camerazinha. Dá pra ver aqui um pontinho vermelho? Bom, vou deixar ele um pouco afastado aqui. Caso ele resolva decolar, vocês vão conseguir enxergar melhor. Vou ligar o controle. Ó, o controle ligado. É, eu já vi que deu uma pareada, ó. Porque quando eu boto aqui pra cima, já começa a controlar o drone, entendeu? E pra baixo, ele já para o drone. Agora eu vou entrar aqui no aplicativo. Start. Que é pra gente ver a câmera. Olha aí. Beleza? Então vamos ver agora se o drone vai decolar. Eita, pô. Ô, louco. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Ah! Ops. Tocou uma guitarra, pelo menos. Será que estourou corda da guitarra? Será que eu já... Ó a câmera posição que parou. Mil Deus do céu. É, galera, eu vou ter que tirar a carteira pra piloto de drone. Ah, mais uma tentativa. Derrubei ele de novo. Bom, galera, eu mudei o drone de posição. Drone tá ali. O controle tá aqui. A câmera do drone tá aqui. Já vou botar pra filmar. Ó, começou a filmar aqui. Já tava contando o tempo. Que depois a gente vê a qualidade da filmagem. E agora eu vou levantar o drone. Primeiro eu vou ativar as hélices. Ó, botar pra cima. Ou aqui pra cima também ele vai levantar. Levantou. Vamos pra esquerda. Opa, pra esquerda. Pra frente. Claro, eu tenho que pegar um pouco a manha de dirigir na esquerda. Direita. Frente. Pra trás. Para aí no meio. E desce. Bom. Desceu aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Desceu aqui. Mas, ó. Vamos ver se eu levantar ele rapidinho aqui, ó. É, galera. Tem que pegar na manha de dirigir, né? Ó, vou baixar nele. Vou virar ele pra mim. Pra me filmar. E bati. Já botei o tênis aí pra gente descer e testar o drone na rua. Mas olha isso aqui antes. Todos os vídeos que a gente gravou com o drone já ficam salvos aqui no celular. Muito bom, né? Eu não tenho que pegar um cartão de memória do drone, passar pro computador e depois passar pro editor. Não. Já fica tudo aqui no celular e eu já posso editar direto do celular. Achei isso muito bom. Agora chega de conversa. Vamos descer e vamos testar esse bichão na rua. Pronto, galera. Já tô aqui na rua. Tudo conectado de novo. A câmera do drone já tá ligada. Já vou botar pra filmar um pouco. Aqui, ó. Começou a filmar. E agora vamos levantar o drone, né? Aí, ó. Vamos levantar ele bem alto. E agora vamos levantar o drone já tá ligada. Bom, galera. Olha aí como é que terminou o nosso drone. Tá com alguns hematomas. Mas a gente resolve isso aqui rapidinho. E, pessoal, eu acho que a bateria dele acabou. Tá piscando aqui. Ele parou de voar. Subi um pouquinho e descia. Subi um pouquinho e descia. Mas aí ele não sustentava no ar. Então, certeza que deve ter sido a bateria. Porque eu fiquei usando a câmera também, né? Eu fiquei voando e eu não carreguei. Não dei uma carga suficiente aqui nele. Desde que eu abri. Então, pessoal. O que eu achei do drone? Ele realmente é um brinquedo. De 100 reais. Porque você não vai conseguir pilotar ele em um lugar com vento muito forte. Porque ele perde controle muito fácil. Mas, assim, pra brincar, vale a pena. Mas se for pra ser uma parada profissional, esquece que não vai dar certo. E é aquele papo, né, galera? Quem tiver precisando de um apoio, quem tiver precisando de um amigo pra trocar ideia, deixa aí nos comentários. A gente tá aqui só pra se distrair, pra curtir um pouco, pra brincar. Pra ser um pouco da rotina e do dia a dia, que é estressante realmente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou subir lá pra casa de volta e vou fazer uma coisinha que realmente desestressa. E se você também gosta de jogos nostálgicos assim e ainda não viu o vídeo que eu comprei esse Playstation 2 aqui, eu vou deixar o vídeo bem aqui do lado. Basta você clicar e assistir. E um forte e grande abraço aqui do seu amigo PH. Até a próxima. Valeu.